A má consciência do Bloco de Esquerda, pela traição ao eleitorado da esquerda portuguesa. E pela traição ao eleitorado da esquerda portuguesa. Vamos fazer aqui uma checklist. Checklist de governação à direita. A direita corta salários, faz empobrecer o poder de compra das famílias, check. Faz empobrecer pensões, check. Faz acordo com os patrões para dar enormes bordas fiscais. Enquanto não baixa os impostos sobre o trabalho, check. O orçamento da direita colocava os direitos dos pensionistas como se fossem, afinal, benesses, esmolas que o Estado lhe dá, justificados no presente para a seguir os cortar, check. A checklist da direita, aplicada ao orçamento do Estado do PS, valida tudo. Este orçamento mais à esquerda de sempre acontece porque o PS perdeu os seus referenciais e já nem sabe bem onde é a esquerda ou a direita, ou porque ele, de facto, passando nesta checklist, é tal e qual o que a direita faria. Quem pensa pela direita, apresenta orçamentos de direita. E este bem podia ser apresentado pelo PSD. Muito obrigado.